A Conferência Nacional, que irá acontecer em novembro, onde já houve as municipais e as estaduais, ela vem para nos conferir o que foi feito e o que será feito nesses 20 anos para frente, que é do projeto. No setor de artesanato, é bom frisar a importância do artesanato na cultura, porque nós estamos tentando regulamentar a profissão. Um dos nossos pedidos, um dos nossos anseios é a regulamentação da profissão. E outros anseios são cursos de escolas técnicas, que já está acontecendo no Brasil em três estados, queremos ampliar. E a conferência vem aí para que nos reforce o nosso pedido junto com o governo e a sociedade civil, tanto os artesãos como outras, como a sociedade em geral. Para ter ideia, o artesanato gera 2,8% do PIB. Isso é, pensando em volume, é muita coisa, porque a indústria canavieira dá mais ou menos 3 e um pouquinho, 3.x%. E a indústria automobilística dá 2,9%, 3,5%. Quer dizer, a diferença está mínima aí. Então, nós temos 8 milhões de artesãos brasileiros que precisam entrar no mercado de uma maneira mais correta, e mais eficiente e mais justa. É para isso que a conferência vem aí, para nos firmar mais ainda como artesão. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC. Música 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 Música